Agora estamos aqui com o Secretário de Comunicação, o Deputado de Osasco, nosso amigo Roberto Trapp. Estou assistindo o movimento aqui do Grêmio Osasco, Aldax, colaboração da Prefeitura e a assinatura ocorrida semana passada e hoje vai se tornar oficial aí o Grêmio Osasco, Aldax. É isso, esse evento é na verdade a oficialização, ou melhor, você assinou já oficial, mas é você mostrar para a sociedade esse acordo feito, essa parceria que é muito importante para a cidade de Osasco. Então é um evento que a gente acha da maior importância para a gente. Eu estava comentando com o seu Antônio Lapo, pai do Prefeito, na outra entrevista que eu fiz, que eu, por exemplo, eu sou santista, você é palmeirense, ele também é, são paulinos, corintianos, eu acho que os osasquenses que amam essa cidade vai colocar em primeiro plano o nosso time da cidade. Eu acredito, eu pelo menos vou torcer muito para o Grêmio Osasco, se jogar com o meu time eu vou torcer para o Grêmio Osasco. É um sonho, né? Quando você tem um sonho e ama a sua cidade, você quer sempre o melhor para ela. E a conquista desse sonho, de chegar no primeiro momento à Série A1 do Campeonato Paulista, para nós é de orgulho e a gente tem que incentivar, tem que torcer mesmo, independente do time que virá jogar. Eu sou palmeirense de coração, mas o Grêmio Osasco, ele é, para mim, um orgulho. Porque estar na cidade, saber que o nosso time aqui, a nossa cidade, pode atingir níveis de conhecimento no país inteiro, pelo seu time, como é o vôlei, no mundo todo, como é o vôlei, para nós é fundamental e é muito importante. Não vou ser menos palmeirense, mas vou ser mais Grêmio Osasco, cada vez mais. Devemos ser muito patriotas com o nosso time aqui, o Grêmio Osasco. Ah, sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu falei, é um sonho que a gente está realizando. E não só, Nilson, pode ver que Osasco pode, o ano que vem, disputar a Taça do Brasil. Pode disputar. Pode disputar. Porque tanto o Aldax como o Grêmio Osasco se classificaram nessa nova fase da Copa Paulista. Então, quem sabe, nós vamos estar no Paulista, no A1, e disputando a Copa do Brasil. Nós vamos viajar muito pelo Brasil. Vamos viajar pelo Brasil. Vamos acompanhar o meu Grêmio Osasco. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Um abraço. Tente entrevista. Tente vocês aí. Tente vocês aí. Legenda Adriana Zanotto